Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, eu vim fazer o teste para vocês do Final Fantasy 15 aqui no Atom 200G com a Vega 3. Deixa eu mostrar para vocês as configurações aqui. Bom pessoal, estou rodando aqui em 1280x720 e os FPS estão ali a 120, estão destravados praticamente e a resolução está 50% do HD. Então deve estar rodando ali nos seus 800x600. E cara, para vocês pode até não parecer, mas o gráfico está bem feio, bem feio mesmo. Mas para quem quer jogar, cara, dá para jogar. O game aqui nas batalhas está pegando 25 FPS, né? Então é basicamente o que os consoles pegam, né? Em áreas mais pesadas, né? E está aí pessoal Se você ver que não... A linha do frame time não está... está... está oscilando, mas bem pouquinho, né? Dá para jogar. Dá para jogar assim, tranquilo Mas... você vai jogar com os gráficos feios O processador sabe que está 50% de uso, então o que está limitando mesmo é a Vega 3, né? Esse jogo é muito pesado Mas você vê que está rodando, está rodando Quem jogou esse jogo sabe que é muito pesado E está aí pessoal Fora da batalha ele consegue chegar bem próximo dos 30 FPS Você pode ver os pixels ali do cabelo do cara Está bem feio mesmo Mas dá para jogar Fiz ele rodar Assim, aqui o que fica feio é as vegetações, né cara? Olha como é que está essa árvore aqui Para vocês aí não deve estar parecendo tão feio Eu espero que o celular dá uma compensada, mas... Está feio Mas... Quem quiser dar uma brincada no game, cara... Está aí, olha... Se estivesse aqui com a VGA legal, daria para rodar ali Né, com uma qualidade melhor, né? E está aí... Estamos brincando com um processadorzinho de... 140 reais, né? E que está rodando... O Final Fantasy Mais uma batalhinha aqui para mim encerrar o vídeo Bom pessoal, desde já eu peço que você dê seu like Se inscreva no canal Em breve vai ter testes do Atom com placa de vídeo, tá? Terminar essa batalha aqui para a gente estar encerrando Bom pessoal, então é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo